Música 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 Vamos tomar café com vocês hoje Música 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 De ouvir sua voz, era meu coração, como pra te encontrar, e me joga. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. Hoje não tem nada, vai levar pena a te esperar, e tudo que eu passei. É impossível Que a magia seja mesmo É sem o leite O que quer pra sempre ou é só É só momento É de onde deixa uma boa Mas é só estar indo a cama E de casa só você Eu te amo Mas assim é nada Eu te amo mais assim Não, 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 não Ficou desesperada Desesperada O tempo que parece O que é que tem que ter E o que é que tem que ser Os sonhos de planos Não diz Não diz que Amor O que é que tem que ser Aqui Contigo E não vai mais Amor Meu coração vai ser do seu Pra sempre E não vai mais O que é que tem que ser O que é que tem que ser O que é que tem que ser Só quis ouvir Sua inspiração A inspiração Eu vi o quanto você me queria E mas Mas não me ouvia Mas vou ressentir Aquela sensação O que é que tem que ser Porquê que só pensou? Porquê que não tá feliz? E enquanto é doada, você se mudou, você